São vários cálculos que podem ser feitos, o Inter começou, os advogados do Inter, declarando que a multa seria de 2,5 milhões, depois passaram para 4,2 milhões. O São Paulo fez uma formulação onde chegou também nos 17, como eles tinham feito uma conta puxando para lá, nós puxamos aquela que era mais favorável ao São Paulo. O valor da multa efetiva, que não há discussão, é se o atleta tivesse saído no momento em que ele parou de cumprir o contrato, naquele momento a multa seria de 9,2 milhões. Esse valor foi pago e a diferença dos 15 milhões foi um valor, aí sim, acertado entre as partes para compensar o período que São Paulo não contou com o atleta.